Eu não imaginei que nós ia tecer aí. Vamos ver se esse aqui tá escuro, isso é engraçado se não tiver. Tá, é escuro pra caralho, é escuro pra caralho mesmo. Vai, vai você comprar na mão que você tem só Sniper, então Sniper não vai adiantar nada aqui dentro. Por que que eu vou com ele? Ah tá. Já me ferrei aqui, já me ferrei e eu não consigo nem voltar mais. A gente vai escolar aqui primeiro? Vamos descer logo pro final, não, não. Aqui nós só achar mais flores, viu? Se achar a capacete de night vision já fica bonito. É, é. Ah, eu entrei no mapa. Ué, você tá no mapa. Eu tô no limbo. Fica parado então pelo menos. Meu Deus. Voltei, voltei. Eu voltei, voltei. Aconteceu a mesma coisa comigo, viu? Também aconteceu a mesma coisa comigo. Agora? Ah, sim. Tem mais um aqui, mas vai andar. Aqui, aqui, aqui. Não, mas acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui, Kalid. Tá, vamos ver. Aqui acho que tem alguma coisa. Vem, 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 vem. Deixa o Rico puxar. Uma Mace. Uma Guava. Era pra tá cheia de loot aqui, velho. Era pra ter M4 pra roda aqui. Pra cá agora não, Rico. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Acho que tem mais alguma coisa aqui. Tá. Tem um quarto aqui, ó. Aqui, ó. Mochila. Tem nada não, né? Nada. Volta. Será que lá pra cima não tem, não? Tá aqui, ó. Armory. O barulho fez? Não, não. Aqui acho que é o gelador, né? Não, aqui é o gelador, velho. Aqui não vai ter nada, acho. Vamos subir mais um ali. Na passarela do gelador tinha coisa antigamente. Agora eu não sei. Vamos subir mais um. Subiu e desceu mais um. Acho que é desceu mais um. Vamos descer. Não, aqui era pra dropar a arma boa aqui, ó. Bem aqui, ó. Mas não dropa também. Na passarela aqui também antigamente tinha. Deixa eu ver. Vem cá, rapidinho. Pô, se liga nesse flare aí, hein, Loco. E ele perdeu ele já era, fi? É. Não, aqui também não tem, velho. Vamos ter que subir, vamos ter que subir, ó. Se liga aí, como é que tá o flare aí? Pois é. Ah, bem enchendo. Não, tudo bem que ele demora, velho. Aqui em cima não é igual, não. Tá, a gente tava nesse daqui, ó. Aí. Pronto, acho que é isso aqui, velho. Cara, os lutes de carro no voo é. Fox Fox, o Geysman Flow. No Vanilla. No Vanilla era aquele lá, velho. Esse aqui não a gente já olhou, não. Não, esse aqui não. Não, não. Aqui, ó, Rico. Caixinha. É, aqui é onde liga. Aqui é onde liga pra... Aí eu não tô chegando. Tem uma louva aqui, ó. Se quiser, ó. Aqui é onde liga pra... Opa, M4. Aí, porra. Pega a bis, Alcalide. Ó, uma mina aí, ó. Uma mina na sua frente. Uma mina na sua frente. Não tô vendo. Cê tá vendo? Tô vendo aqui. Não, é um filtro. Confundi. Pô, é igual o Z. É, mas é pior que é. Aí, M4. Aí o jogo mudou, velho. Tamo melhorando, hein. Falta só os plates que eu não vejo. Eu já tô com um. Blade, em área militar. Acho é fácil. Aí, uma mochilinha aqui que cabe uma poada de coisa, cara. Vamos pegar aí, pequenininha. Ó, tem um glow stick aí, ó. E ela tem... Ela tem glow stick, exato. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Que essa calça aqui atrás? É per... É per... É negócio. Calma aí. Vamos vir pra cá. Aqui também dropava coisa nessas passarelas aqui. Mas agora não tô tropando nada aqui, velho. Bora subir então mais um. Achei muita saiga aqui já. Pô, a saiga aqui era muito. Caralho, não dá pra enxergar nada com esse flarezinho, com esse glow stick aqui. A gente tá voltando. Eu tenho que subir uma. Tem que subir uma. Glow stick é fuleira da porra, velho. Ó, tem P-Team 4 aqui, Rico. Eu tenho aqui já. Tá, mas isso não quer mais ou não? Tem bala? Tem. Eu tenho muita bala, eu tenho muita bala. Tem 16 bala. Ah, eu quero então. Eu tenho... Eu joguei 20 aqui. Aqui não tinha mais. Aqui não tinha mais. Eu não tô vendo. Aqui não tinha uma comigo. Ah, é no chão. Caixinha, caixinha, caixinha. Volta, volta pra trás. Tem a caixinha. Aqui, ó. Aqui é onde que eu tô mirando. Ah, agora sim. Fora, cês que tão... Só tem um de 30 aqui sobrando. Eu tenho 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 um de 30 aqui pra cá. É, eu tô fazendo vazio. Deixar um M4 que é bom o outro aí pra gente. É, tá difícil. O problema é que é M4 aqui. Olha lá, Lufo aqui. Olha lá, Lufo é camuflado. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu tô bem camuflado. Só não spawn acho sniper, véi. Que doideira, mano. Ok, ó. Ah, contraquei mesmo? Aí é foda. Olha a Bison aqui, ó. Eu não quero não. Achei um mouse aqui, ó. Tem um PC ligado. O PC tá ligado aqui. Não, ela está aqui, ó. O PC tá ligado. eu tô dando uma explorada aqui hein tem um urso aí fora aí vai ó outro paint m4 t20 com bala aqui tem como subir aqui olha isso aqui ó tomara que acho outro vai pra lá pra cima tem uma saída que tem como sair pra fora eu tenho eu tenho achado esconderijo programador sabe vamos subir é esqueci o que eu falar velho e tem um tem uma bala aqui calide de um pente de um pique para você e aí e aí é bison aqui ó toma tá no chão aí é o seu cargo aqui azul e a bala de ak pega aqui ó ó e a mochila aí o que é parado favor o bar de mato a medirar da outra na metade ou uma tou matou o que é que eu Podia achar um sniper vei, caramba vei, não tem nada aqui, não vamos achar sniper aqui dentro né, nada a ver, fora, acabou vei, absolutamente uma Bison e uma M4, né, vamo lá pra aquela antena 3, acho que tem mais uma onda pra explorar, não tem não, tentou essa área militar aqui perto gente, e a área militar porra tá, tá ali em cima ali, ali em cima, é, PK-01, ou 0-3 se não me engano meu FPS tá em, caralho, meu FPS tá muito baixo, bora lá né, lá na área militar, vamo lá vei, meu FPS tava em 50 cara, rodando 90 tranquilamente em cima, fora, aqui em cima aqui ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom eu tô ali, já achei esse bebê, pois é, velho eu tô com um pente aqui também, com algumas balas mas aí tem água? eu tenho a garrafa, congelada aí é fácil, eu preciso beber, eu tô com água no amarelo eu tô com a comida no amarelo ah, eu tenho água aqui, vamo dividir aqui, mas eu tô com a comida no amarelo também eu tenho a comida, a comida eu tenho ó, urso e lopo pode atacar a gente aqui viu, aí a gente aaa, parece um churrasquinho eu até... sempre me ataca né, é impossível que agora que tá com 3 player aqui, não me ataca pega a comida, pega a comida não, impressionante pega a comida é? valeu tem que dividir um pouco o tom ali, vou dividir metadinho com ele o bacon a gente vai achar lá em cima então... é, fica atento aqui com os clãs, tá foquei viu, tô minando aqui M4 contra o sniper eu vou me ferrar velho, mas... você vai se ferrar na hora que você botar com os caras nem dá pra matar se a gente conseguir ver primeiro, eu acho que a gente mata velho o Ryuko, uma perguntinha Ryuko ele tá indo pra outra área militar então, hein ele tá indo, não, ele tá indo pra aquele helicóptero, viu, para lá de lute aí, lá é ele lá nele? bora lá, bora lá é, tem uma área militar embaixo, se eu não me engano será que ele viu velho? será que ele viu? não, não viu, mas ele vai ver se olhar pra cima você vai ler o último, o helicóptero é aqui na verdade é, ele tá na sua direita aí, tá na sua direita tem um helicóptero ali próximo também, Ryuko, se eu não me engano espota, por favor, o T, espota o T? por aqui, ó ah, o helicóptero tá aqui, verdade o cara é pra tá aí dentro acho que tem mais um helicóptero pra esquerda ele meteu o pé ó, o Tânia com a árvore não, ele tá lá embaixo, ó ah, trolei vamos subir, gente ia até de naip eu, 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 eu não iria não, cara se você tiver de naip já era pra gente fui, fui clicar fui clicar no T, apertei vamos lá na área militar que eu se esqueia atrás dele vai nele, Ryuko? sobe lá, sobe lá, sobe lá tô a fim de dar gunfight sem arma não não, não vou lá não, velho só olhar aqui pra ver se ele não vai seguir ou vai parar bosta, velho, pertei sem querer ele vai na outra área militar que tá ali embaixo sim, foi o que eu falei aqui também, viu aqui tem play aqui também, tá tirar o mentirinho e ficar na... no... no trinto cartão ali esbarrei o dedo, velho esse prende aí na frente, ó ele pode estar ali, ó é o night vision, acabei de achar boa aqui já é outro, outro outro com night vision tem zumbi vivo, viu? mas... com certeza vai ter player era player, tava correndo pra caralho era player, tava correndo pra caralho cancline, bala de m4 são piacuro em mim, viu? o cara tá longe pra caralho já, velho tem vontade de seguir, velho o cara tá longe pra caralho já, velho tem vontade de seguir, velho e aí esse cara vai, mano tá muito longe, rapaziada, olha só não sei o que tá aqui dentro ele tá indo pra baixo na cidade, não zumbi dentro daquele pré tem zumbi, ó cara, agora eu tô pão demais você achou o que? uma... pionis acho que é outra... outro night vision só as formiga só as formiga é, irmão só as formiga, mano acabei de achar o maior o melhor play do jogo tem um play aqui sempre pra vocês vai pegar, velho os cara meteram o pé, mano tem dois caras mas tá muito longe, velho muito longe, velho tem um night vision aqui também, esse aqui que você negociou pra ele? é esse aí, esse aí tá tá vou pegar aqui outro pra ele qualquer coisa, senão isso é correndo pode pegar pra você agora que tamo full, vamo voltar pra... tem um play de aí dentro desse negócio aí ah, eu tô muito full sim formiga no meio da açúcar, velho quem atirou? fui eu, fui eu, perdão pra mim tava supressor é formiga no açúcar, velho tem um aqui embaixo, hein era pra eu ter dado tiro nele, velho agora que vai vir essa sacanagem ele tava do meu lado vocês pegaram a Pioneer também? não, eu tô com uma eu prefiro a Serra do que a Pioneer ah, com certeza eu tomei né, mas como não acha eu vou te falar a verdade e se nós pensamos respawn, velho respawn você acha Tundra, tudo é, vai ter que achar comida vai mesmo muito sombê eu peguei salve, logo aí mano bora o Rico ta afim em NVG né Night Vision, to com um aqui pra ele vai falta só... é, nem precisa, só pro Bank manda pra nós lá, entra aí mano tá entrei no Tornitória, hein parece um pontinho vermelho na tela é o que? salve família salve tudo bem com vocês? próprio ai meu Deus você tem comitê Rico? não tenho mano tá entra aí Gu The Savers na Mautic pode ir achei plate pra alguém cara eu, pra mim, pra mim, pra mim aqui ó tá não, eu to com o Medieval quem é que carregou aí velho? eu, to carregando no Tornitória ali tá só terminar de lutear aqui, to indo aí minha flecha ultra mega pelona é do primeiro dormitório aqui ó ai o zumbi trancou o 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